Olá sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal hoje eu vou ensinar vocês como fazer abertura de portas dentro do modem da Vivo tá para quem tem um modem vivo e precisa fazer abertura de portas para que funcionar a câmera acessar servidor videogame segue o vídeo até o final passo a passo que eu vou ensinar vocês e não tem erro tá gente mas vocês tem que seguir o vídeo até o fim para que não dê errado e depois vocês ficam colocando no comentário que não funcionou funciona eu uso e vou ensinar vocês tá bom mas antes da gente começar esse vídeo gente por favor quem puder dá uma forcinha para o canal que tá começando agora se inscreva no canal deixe no comentário se te ajudou deixa um like que eu vou estar sempre respondendo você tá bom então vamos lá gente primeira coisa que vocês vão fazer é acessar o modem de vocês tá no caso da Vivo aqui é 192 168 151 ele vai entrar na tela de login no caso aqui de vocês vão digitar aqui admin e a senha que está embaixo do roteador roteador tá aqui embaixo do roteador tem a senha vocês vão digitar sem ele vai entrar na configuração aqui feito isso qual é o próximo local que vocês vão fazer a primeira coisa que vocês têm que fazer o seguinte todo equipamento que vocês podem colocar vou abrir porta para ele ele tem que estar com IP fixo tá e como que a gente faz isso a gente vai reservar um IP para o equipamento correto eu vou até apagar um aqui ó do meu desktop você vem aqui em hostname aqui e vai escolher o equipamento que você quer aqui na rede tá no caso eu vou colocar aqui como exemplo para você o meu desktop aqui já tem o IP dele eu vou reservar clica aqui em reservar feito isso seu IP já tá reservado aqui o que que é isso daqui gente é toda vez que você desligar o computador ou desligar o seu roteador reiniciar ele volta mas o IP da máquina que você configurou continua sempre o mesmo ele vai mandar sempre o mesmo IP tá isso é importante para que funcione as portas então esse é o primeiro passo escolheu lá a câmera escolheu o equipamento tá que é o que vocês querem já reservou IP dele a próxima coisa que vão ter que fazer a próximo passo eu teria redirecionar as portas correto mas para que as portas funcione gente para que você tenha as portas e ela realmente funcione o equipamento e vocês tem que tá ligado tá no caso da câmera do DVR o que vocês tiverem tem que estar ligado para porta realmente funcionar e eu vou ensinar vocês como fazer e como testar aqui tá então no caso eu vou usar aqui é o acesso remoto do Windows e a gente consegue fazer o teste aqui para vocês tá então no caso como que vocês vão fazer aqui na primeira vocês vão escrever o nome de uma regra e coloca o nome que vocês querem vou colocar como teste aqui aqui no caso do protocolo vocês podem colocar neste daqui a tcp UDP tá mas no caso vamos vamos dizer gente se for um videogame de vocês se for um servidor ele vai dar o número para vocês tá então este número aqui no caso a do Windows eu sei que eu vou deixar aqui para poder fazer o acesso remoto é 3389 esta é a porta que eu preciso tá no caso de vocês o equipamento vai dar um número de porta que ele existe tá bom gente aqui no IP externo vocês podem deixar em branco que ele vai pegar o IP automático e aqui o equipamento que você quer abrir a porta tá no caso aqui no caso aqui em cima você escolheu a porta aqui você repete a porta tá tanto externa como interna mesma aqui no IP externo você deixa em branco que ele pega automático e no interno você vai colocar no caso nosso o qual o IP que eu quero é o do meu computador certo então é 192.168.15.2 para vocês este é o IP do meu computador então eu coloco aqui adicionar tá ele tá dando aqui como nome de porta duplicada porque eu já tenho ele aqui correto eu vou excluir esse daqui e vou adicionar novamente tá para não dar erro com vocês mesma coisa escreve aqui o teste a porta aqui 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 do protocolo vocês colocam o dp e tcp aqui a porta externa vocês escolhem a porta e aqui do lado vocês vão repetir a porta no IP externo deixe em branco e no IP interno o equipamento que vocês vão liberar tá feito isso vocês vão colocar em adicionar agora no caso ele não duplicou porque no meu caso já tinha aqui tá então apaguei fiz de novo então aqui vocês podem colocar todos os equipamentos ela tem a porta 80 o equipamento aberta a 3478 eu posso excluir editar tudo por aqui feito isso o seu equipamento você já deixou aqui reservado no DHCP tudo bonitinho aqui a tabela de IP que tá reservado já tá já tá aberta a porta tá e como que eu vou saber que tá aberta a porta simples a gente vem aqui no site digita aqui no Google aqui ó teste de porta escolhe o segundo aqui e aqui a gente vai fazer o teste da seguinte maneira ele pegou o IP da gente aqui correto a gente vai testar a porta que eu abri porém você vai ver o que o grande erro da maioria vamos lá 3389 a porta eu vou verificar vocês vão ver que ela vai estar fechada tá porque que ela tá fechada dentro do roteador tá certo porém eu tenho que abrir a porta o equipamento tem que estar ligado no meu caso é um acesso remoto do Windows tá então eu tenho que ir lá habilitar esse isso daí como que eu faço isso no meu caso é só vir aqui na área de trabalho remoto pode ver ó ele tá desabilitado eu vou habilitar ele vai confirmar aqui já tá habilitado aqui ó ele me dá o número do IP para fazer a configuração isso dá para alterar tá o número da porta aqui ó 3389 que a gente colocou lá vamos fazer o teste novamente verificar pronto a porta está aberta viu como é é simples de encontrar e abrir a porta é bem simples gente não tem que fazer nada tem um monte de tutorial ensinando vocês fazer um monte de coisa e acaba bloqueando o modo de vocês de bobeira e tem outra maneira para vocês verificarem tá vamos supor que vocês têm um DVR aí e não tem como tá ele ligado e não tem como vocês fazerem isso eu vou deixar aqui para vocês como testar a porta este programa aqui ó ele chama Socket Test Master tá eu vou deixar para vocês fazer um download vocês vão fazer o download dele ele vai tá dessa forma vão extrair ele extraiu ele vocês vão abrir a pastinha nessa primeira pasta que a diste vocês vão abrir o importante a gente tem que ter o Java instalado no computador tá o Java tem que estar instalado fez isso é só executar o programa o que que esse programa faz ele simula o seu equipamento tá no caso aqui o servidor você coloca aqui a porta o número da porta que você quer simular tá escolheu a porta é só um exemplo tá vocês vão dar um start aqui e ele não tá pegando o número do IP aqui mas é só você colocar o número da porta porque o meu já está aberto tá então feito isso vocês colocam e dá um start aqui ele vai dar ele tá falando aqui para mim que a porta na verdade o endereço ele não tá sendo encontrado porque eu fixei ele mas é o meio de vocês testar em qualquer porta tá que pode abrir aqui no caso a porta 80 fez isso o que que ele o que que ele vai simular ele vai abrir a porta como fosse o equipamento de vocês aí você vai chegar aqui no teste vai fazer o teste da porta tá e vai verificar para tá aberta ou não isso aqui é só uma sugestão para quem não tem como fazer o teste aqui mas deu para entender gente se vocês deixarem o equipamento aqui no caso de vocês só vou fazer novamente eu vou desabilitar aqui aqui vamos supor que você desligou seu equipamento da tomada lá e vim aqui verificar a porta ele vai dar que a porta tá fechada e a porta não está fechada tá bom a porta tá aberta porém o equipamento de vocês não tá ligado bom então gente aqui ó dentro do roteador tá pronto vocês podem fazer aqui colocar o IP que vocês quiserem aqui e redirecionar eu vou fazer um vídeo só explicando para vocês gente sobre DMZ tá a grande maioria habilita o DMZ mas não sabe usar ele ele é perigoso porque você deixa o seu poteador completamente aberto isso daqui tem que ser para um IP específico tá mas eu vou fazer um vídeo explicando somente o DMZ no caso aqui redirecione a porta uma uma automático tá é só pegar a tabela do seu equipamento aí e colocar a porta que ele pede aqui tá bom gente esse foi um vídeo mais explicativo se vocês tiverem qualquer dúvida é só deixar no comentário que eu respondo você pessoalmente tá bom que vocês tenham uma ótima semana que Deus abençoe vocês um abraço tchau